A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poeira ou folha levada No vento da madrugada Serei um pouco do nada Invisível, delicioso Que faz com que o teu ar Pareça mais um olhar Suave, mistério amoroso Cidade do meu andar Desejar tão longo andar E talvez do meu repouso Se tu me amas O nome baixinho Não o grite de cima dos telhados Deixa em paz os passarinhos Deixa em paz a mim Se me queres Enfim, tem que ser Bem devagarinho Que a vida é breve E o amor mais breve ainda Minha senhora Eu vos amo tanto Que até por vosso marido Me dá um certo quebranto As pessoas sem imaginação Podem ter tido as mais Imprevistas aventuras Podem ter visitado As terras mais estranhas Nada lhes ficou Nada lhes sobrou Uma vida não basta Apenas ser vivida Também precisa ser sonhada A coisa começou Desde os dias já remotos Da invenção do telégrafo Depois foi o telégrafo Sem fio Rádio, TV, etc Do tempo atônito Engolindo espaço E esse vasto mundo Diminuindo, diminuindo Diminuindo Até se vir a esconder Covardemente Dentro dos nossos quartos Há noites Em que não posso dormir De remorsos Por tudo que deixei de cometer Mas afinal, meu velho Por que nunca pensaste em casamento? Prefiro a solidão Propriamente dita Um dia os homens descobriram Que esses discos voadores Estavam apenas observando A vida dos insetos Todos temos a mesma chance Mas ainda me lembro Que pela década de 20 Eu sonhava viver em Paris E havia gente Que já tinha nascido lá mesmo Eu sei Que nestes céus De Porto Alegre É para nós Que ainda São Pedro Pinta Os mais belos Crepúsculos Do mundo Ó céus De Porto Alegre Como farei Para levar-vos Para o céu Porto Alegre Antes Era uma grande Cidade pequena Agora É uma pequena Cidade grande Da vez Primeira Em que me assassinaram Perdi um jeito De sorrir Que eu tinha Depois A cada vez Que me mataram Foram levando Qualquer coisa A minha Essa vida É a estranha Hospedaria De onde se parte Quase sempre As tontas Pois nunca Nossas malas Estão prontas E a nossa conta Nunca está em dia Todos esses Que aí estão Atravancando Meu caminho Eles passarão Eu Passarinho A esperança É um orugu pintado De verde A eternidade É um relógio Sem ponteiros Sonhar É acordar-se Para dentro A imaginação É a memória Que enlouqueceu Amizade Quando o silêncio A dois Não torna Incômodo Amor Quando o silêncio A dois Se torna Cômodo Viajar É mudar O cenário Da solidão Tempo É um ponto De vista Dos relógios Guerra Método Prático De geografia Amar Amar É mudar A alma De casa A preguiça É a mãe Do progresso Se o homem Não tivesse preguiça Não teria inventado A roda A vida É os deveres Que trouxemos Para fazer em casa Quando se veja São seis horas Há tempo Quando se veja É sexta-feira Quando se ve Passaram sessenta anos Agora é tarde demais Para ser reprovado E se me dessem um dia Uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Eu seguia sempre Sempre em frente Ia jogando pelo caminho A casca dourada E inútil das horas Por acaso Surpreendo-me no espelho Quem é esse que me olha E é tão mais velho Do que eu Porém o seu rosto É cada vez menos estranho Meu Deus Parece o meu velho pai Que já morreu Como pude ficarmos assim Com nosso olhar duro Interroga O que fizeste de mim? Eu pai Tu é que invadiste Lentamente Ruga a ruga Ah que importa Eu sou ainda aquele mesmo menino Teimoso de sempre Quiseste expor teu coração a nu E assim ouvir-lhe todo o amoroso em leio Ah pobre amigo Nunca saibas tu Como é ridículo o amor alheio Não te irrites por mais que te fizerem Estuda frio o coração alheio Farás assim do mal que eles te querem Ter o mais amável e sutil recreio Uma alma sem mistério Nem seria alma Da mesma forma que um Deus Compreensível Não seria Deus Hoje me acordei pensando em uma pedra de uma rua em Calcutá Uma determinada pedra em certa rua em Calcutá Solta Sozinha Quem repara nela Só eu que nunca foi lá Só eu deste outro lado do mundo te mando agora esse pensamento Minha pedra de Calcutá Não gosto da arquitetura nova Porque a arquitetura nova não constrói casas velhas Não gosto das casas novas Porque as casas novas não tem fantasmas A pena que me dão as crianças de hoje Vivem desencantadas como órfãos Suas casas não tem porões nem sótãos São umas pobres casas sem mistério Como pode nelas vir morar o sonho O sonho é sempre um hóspede clandestino Amigos, não consultem os relógios Quando um dia eu me for de vossas vidas Em seus fúteis problemas tão perdidas Que até parecem uns necrológios Porque o tempo é uma invenção da morte Não o conhece a vida, a verdadeira Em que basta um momento de poesia Para nos dar a eternidade inteira Amigos, não consultem os seus filhos Não importa que a tenham demolido A gente continua morando na velha casa em que nasceu Minha vida não foi um romance Nunca tive até hoje um segredo Se me amas, não digas que morro De surpresa, de encanto e de medo Minha vida não foi um romance Minha vida passou por passar Se não amas, não finjas que vivo Esperando um amor para amar Minha vida não foi um romance Pobre vida Passou sem enredo Pobre vida amamos No loco Verso sem enredo Amém.